E aí E aí E aí E aí E aí E aí Batei todo mundo Não lembro Derrubei um Ai Derrubei um Derrubei um aqui em cima Matei Calma Derrubei um Deve ter 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 um O bem O bem O bem Aonde? 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 O bem? Ali, ali, ali Marcando ponto de encontro Não, fica, fica Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Como é que eu to cuidando Tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Tem gente aqui dentro Vai Quem que vai morrer primeiro Não deu Safe, safe, safe Safe, safe Vai ajudar pra entrar aqui dentro Vai Não deu É mais pra frente Todo mundo escasiu Em cima, esses caras tão dentro, os caras vão morrer no gás Cadê? Eu posso, eu posso Eu posso, eu posso Ah, mano, eu tenho que ir Eu acho que deu uma charla Achei Ela tem uma charla Deve ser uma ou não Ok Já chegando Vão pra zona segura Não se preocupe, você vai viver Olha, eu tirei Não tá vendo, não tá vendo Ah, não tá vendo Foi! Foi! Nossa, essa foi muito massa Foi Foi! Obrigada.